CBN Professional, uma parceria com o Jornal Valor Econômico. E começa agora mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o Jornal Valor Econômico. Aqui você encontra dicas sobre carreira, gestão e negócios para inspirar você. E nessa nova temporada de 2024, tem uma super novidade. Além de nos ouvir, você também pode nos ver. O vídeo desse episódio já está disponível em nossas plataformas digitais. Então, agente seus fones de ouvido, aumente o som do seu tablet, do seu computador, da sua televisão, porque a partir de agora nós vamos aprender muito por aqui sobre os novos desafios da liderança. E a nossa convidada de hoje há muitos anos trabalha com bebidas. Foram 20 anos na Ambev, atuando no marketing da Skol, depois da Brahma e das marcas Premium da companhia. Ela também foi promovida, então, a Head de Insights. Depois, ela virou vice-presidente global de Insights da empresa. Inclusive, ao longo desse episódio, ela vai explicar o que é isso e todas essas posições, até ela chegar à vice-presidente global de marketing. Então, Juliana, em 2019, a nossa executiva se mudou para a Inglaterra e assumiu como CEO da operação da Bembev para o Reino Unido, que incluía também a Espanha e a Irlanda. E essa não foi a sua primeira experiência internacional, não. Ela já havia exercido cargos de liderança nos Estados Unidos e também no Equador. E no fim de 2019, ela assumiu o comando no Brasil, Paraguai e Uruguai da Diágio, que é a maior fabricante de bebidas destiladas do mundo, donas de marcas que eu tenho certeza que você conhece, Johnny Walker, Tanqueray e Smirnoff, e que tem representação em 80 países. Foi aí um breve resumo da carreira da nossa entrevistada. Agora sim, a gente vai conversar com ela, a Paula Lindenberg, que é CEO da Diágio no Brasil, Paraguai e Uruguai. Paula, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada a vocês. Obrigada, Juliana e Estela, pelo espaço. Paula, quero começar aqui a nossa conversa pela sua formação. Você é formada em administração pela FGV, mas você fez a sua carreira no marketing, passando pela Johnson & Johnson, Unilever, Philip Morris. Queria saber como é que você acabou indo parar nessa área. Você sabe que eu escolhi fazer administração já com uma expectativa, uma coceira de trabalhar em marketing. Na época de escolher que faculdade cursar, eu fiquei na dúvida de fazer uma faculdade focada em marketing ou ir para a administração. E eu acabei achando que talvez a administração cobrisse uma área maior de atividades, de ramos, e que me possibilitasse mudar de ideia, caso eu fosse... A gente ia escolher muito cedo. Entrei na faculdade com 17 anos, então eu não queria uma coisa que fosse tão definitiva. e eu achei que a administração me daria, sei lá, chance de ir amadurecendo ao longo da faculdade, escolhendo melhor aquilo que eu queria fazer. Mas acabei indo logo no comecinho trabalhar em marketing e hoje na posição que eu tenho, que eu tenho que, vamos dizer, cuidar de finanças, de logística, de outras áreas da companhia de gente, de RH, eu vou dizer que ter feito a administração foi legal. Legal, ajudou ali a compor as suas habilidades aí. É isso aí. Então, Paula, você em 2001 entrou na Ambev, né? Foi mais ou menos... 2001. Então, nessa época, era um ambiente muito masculino, vamos combinar essa indústria de bebidas e tal, e você enfrentou... Como é que foi assim? Você enfrentou alguma resistência? Como é que foi isso ao longo do tempo? E você também, na sua liderança, você promoveu algumas mudanças importantes ali, né? Porque a gente lembra a campanha da Skol, né? Trazendo as mulheres como consumidores. Conta um pouquinho como é que é essa experiência de uma mulher à frente dessa indústria. Tá. Não, realmente, né? Quando eu entrei na companhia, era uma companhia bastante masculina. Não necessariamente, vamos dizer, nos cargos mais jovens. Ali eu entrei como uma gerente de produto, tinha outra gerente de produto trabalhando. Mas tinha algumas áreas, assim, de vendas bastante masculinas. Tinham áreas em que as mulheres tinham mais presença, outras áreas menos. Mas, em termos da liderança da companhia, muito dominada pelos homens, né? Foi uma companhia que, assim, eu sou muito grata a minha experiência na Ambev, as oportunidades que eu tive. É uma empresa de uma cultura forte em que eu me senti muito fazendo parte daquela cultura. Então, assim, por um lado, eu via que se eu, vamos dizer, me colocasse para dentro, levantasse a mão, fizesse um bom trabalho, eu tinha chance de ir aprendendo novas coisas, tendo novas oportunidades, crescer na companhia. Então, eu me sentia bem com aquela cultura. Mas é verdade, às vezes você olha para cima e você não se sentia apresentada. Então, em momentos da carreira, eu tive, vamos dizer, insegurança no sentido de falar, putz, será que vale a pena investir o meu tempo, a minha energia nessa empresa? Sendo que não tem nenhuma mulher ali sentada naquilo que a gente chamava o mesão, né? O mesão era uma mesa grande em que realmente estavam os vice-presidentes todos sentados e o presidente ali. E eu acho que, ao longo da carreira, eu tive chefes e mentores que foram muito importantes para, primeiro, me mostrar quais eram os meus gaps. Então, assim, se eu queria realmente ter chance de sentar naquele mesão, quais eram os pontos que eu tinha que desenvolver, que eu tinha que aprimorar, que eu tinha que prestar atenção, como é que eu podia me preparar para aquilo, né? E eu acho isso ótimo, porque é assim que a gente vai aprendendo, né? E se desafiando, e ficando melhor e tal. E, por outro lado, me dando também a segurança de que dava para chegar lá, né? Sempre foram mentores homens, assim? Eu sempre tive mentores homens. Foram sempre mentores homens, né? E, realmente, assim, numa empresa de bebidas, naquele começo, para mim, era até difícil questionar a maneira como, por exemplo, a mulher era colocada nas propagandas de cerveja. A gente estava quase que natural fazer casting de menina de biquíni, botar aquele cartazete e tal. E aí, ao longo do tempo, eu fui crescendo, né? Amadurecendo, começando a questionar. A gente também passou até essa discussão de uma forma mais frequente, fora da companhia, e a gente se desafiar. Até que chegou um momento que foi o momento em que eu fui convidada a sentar naquele mesão, né? Eu fui promovida para ser vice-presidente de marketing da companhia, a primeira mulher a sentar naquele mesão. E aí, eu pensei, pô, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou, né? O que eu vou fazer? Usar esse privilégio, né? Esse lugar. E junto com o meu time, eu tinha um time muito bom, muito, muito bom. Junto com o meu time, a gente começou a pensar como é que a gente poderia evoluir as marcas e estar mais conectado com o momento de hoje, com o consumidor de hoje, com seus valores, com as suas expectativas e tal. E a decisão foi começar por, primeiro, dentro da companhia, a ter uma conversa sobre isso, sobre diversidade, sobre o papel da mulher, sobre como é que a gente gostaria de ser retratada, como é que a gente participa desse mercado. e para depois estar, vamos dizer, seguro e maduro a ponto de ter uma conversa com fora da companhia. E aí, quando a gente decidiu ter essa conversa fora da companhia, a gente pegou a Skol, que é a marca líder de mercado, né? Era, pelo menos, a marca líder de mercado naquele momento e decidiu começar por um pedido de desculpas, né? De desculpas e eu acho que cada vez mais as marcas se humanizarem, gera conexão. E todos nós erramos, né? E todos nós precisamos evoluir na vida e a gente vai amadurecendo e tal. E a gente achou que era um momento de Skol ter essa postura. Então, a gente chamou, a primeira ação que a gente fez nesse sentido foi chamar ilustradoras mulheres e pedir para elas redesenharem os cartazetes de Skol que estavam ali expostos nos bares, nos restaurantes, que eram cartazetes de menina servindo cerveja de biquíni, né? E a gente pediu que essas ilustradoras desenhassem esses novos cartazetes retratando a mulher da maneira que a gente acha que a mulher tem que ser retratada, né? Se divertindo com seus amigos, de roupa, né? Quer dizer, aproveitando aquele momento como qualquer outra pessoa. E esse foi um trabalho assim, inaugural e muito simbólico, né? No sentido de a gente mandar esses cartazetes para os diversos bares. Isso foi 2017, mais ou menos, né? Eu não lembro exatamente, mas pode ser. Faz sentido, né? E aí a gente mandou esses cartazetes dos pontos de venda, pediu para que eles retirassem os cartazetes antigos e expusessem esses novos cartazetes. Então, isso, assim, selou um compromisso da companhia de nunca mais retratar a mulher daquela maneira. Então, começou pelo cartazete, mas isso se refletiu nos filmes de televisão, isso se refletiu na maneira como a gente escolhia as, vamos dizer, as meninas que vão participar dos nossos eventos, como é que elas deveriam estar vestidas, como é que elas deveriam se comportar, qual era o papel delas nesses eventos e, vamos dizer, no marketing todo, né? E foi muito legal porque eu acho que foi nesse momento que eu entendi a relevância e o papel da minha posição, né? Porque alguns meses depois dessa ação toda ir pra campo e começar a gerar conversa, as pessoas começarem a falar sobre isso. Eu recebi uma ligação da Globo me falando assim, olha, Paula, eu queria te contar que pela primeira vez no Carnaval a Globeleza não vai sair pelada. Porque ficou feio, né? E porque gerou conversa e eu queria te contar isso que eu achei que você ia gostar de saber, né? E aí que eu entendi que o meu papel era mais do que vender cerveja, né? O meu papel era gerar cultura, gerar conversa, fazer a gente se questionar, emocionar, deixar a pessoa... E não é qualquer produto que te permite fazer isso com tanta facilidade. Tem produto que gera mais conversa, né? E eu tava com o privilégio de estar falando de bebida, que é um produto grande, que as pessoas mandam WhatsApp, que tem piada, que a gente senta no bar, as pessoas querem entender. É muito presente na rotina de todo mundo, é grande. Então, eu fui entendendo o... que é isso, que o meu papel era mais do que vender cerveja, né? E que era essa a minha possibilidade. Eu fui gostando dessa história. pra contar um pouquinho assim de como que foi essa passagem. Agora, falando um pouquinho sobre a sua experiência internacional, né? Você teve a sua primeira experiência quando você liderou o marketing da Ambev no Equador. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse período e também que importância essa experiência trouxe pra sua carreira de forma geral. Joia! Isso foi no comecinho, quando eu cheguei, eu entrei na Ambev em 2001 e eu fui pro Equador em 2004. Eu tinha acabado de me casar, não tinha filhos ainda e um dia meu chefe me chegou me botando na mesa e falou, olha, nós estamos abrindo a operação no Equador, nós estamos comprando a segunda maior cervejaria do Equador que tem 3% do mercado, então, quer dizer, era um monopólio do outro lado e a gente precisa de uma delegação que vai começar a companhia lá, vai ter uma pessoa de vendas, vai ter o presidente da operação, uma pessoa de RH e a gente quer que você comece o marketing. E eu tomei aquele convite como um elogio no sentido de que eu tinha completa certeza de que eu não estava preparada para aquela posição. Eu não tinha experiência naquele momento da minha vida para ser uma diretora de marketing, mas o convite era uma amostra de que ele estava apostando em mim, de que ele estava apostando no meu potencial, na minha capacidade de aprender e eu falei, voltei para casa, fui conversar com o meu marido e ele falou, vamos, o meu marido é muito parceiro. E aí eu cheguei no dia seguinte falando que eu aceitava a posição, eu acho que ele até ficou com, ele falou, tem certeza, porque acho que era um pouco esperado que eu tivesse essa disponibilidade, essa flexibilidade e geralmente é o homem que fazia naquela época ainda mais esse movimento. E daí eu fui para lá e eu nunca trabalhei tanto, provavelmente eu nunca errei tanto, mas também nunca aprendi tanto. Então foi muito legal porque foi começar a operação do zero no sentido de entender o mercado que marcas lançar, contratar as pessoas, contratar os parceiros e fazer aquela história inteira acontecer. Então foi um período de muito aprendizado e eu acho que são nesses períodos que você sai da sua zona de conforto e você se coloca em uma posição que te dá frio na barriga, seja porque é em outro país, em outra língua, seja porque é com um escopo diferente daquilo que você já fez e está acostumado, é aí que você aprende mais. Eu acho que na carreira a gente precisa sempre estar chegando nesse frio na barriga. Chega um momento em que você fala não, vamos de novo. Quando você está confortável demais, é ruim para você e é ruim para o time. Eu já me vi em posições em que a pessoa começava a me apresentar uma ideia e eu falava na minha cabeça eu já falava isso não vai dar certo, isso não vai dar certo e aí você começa a restringir o testar, as possibilidades e o desenvolver, o aprender. Então eu acho que sempre que você está nessa posição de não ter essa segurança total de estar com um pouco mais de frio na barriga é quando você está mais aberto. Mais aberto para aprender, mais aberto para ouvir e portanto você chega em lugares melhores. Então você também foi continuando aqui nessa questão de ir para fora do país, você foi para os Estados Unidos também como expatriada. Também, aí já com a família, com as duas meninas. Já foi a família toda. Já foi a família toda. Então, agora a gente ficou curiosa aqui com esse Head Insights. Depois você foi uma opção global de Head Insights. O que significava isso? Porque é um cargo que tem um nome diferente. O nosso ouvinte aqui não está acostumado. O Head Insights é a pessoa que é responsável por todo o entendimento do consumidor e dos clientes. então ele poderia ser chamado de um líder de pesquisa. Mas é mais do que você fazer e fornecer os dados da pesquisa. O que é esperado dessa posição é que você transforma aquilo em estratégia. Então, é a pessoa que deveria ser a porta agentada para o conhecimento do que está fora da companhia, o que está acontecendo na sociedade, o que está acontecendo com o consumidor, quais são as expectativas, as brechas e tal, e transformar aquilo em estratégia de negócio, junto com, claro, com as outras áreas da companhia. Então, esse foi um momento muito bacana da minha carreira porque, como Head Global de Insights, eu tinha time, pessoas trabalhando na minha equipe nos diversos países do mundo e e acho que o principal projeto naquele momento era entender consumo de álcool, não só de cerveja, mas de álcool no mundo inteiro e entender quais eram os espaços que a cerveja podia ocupar que hoje ela não estava ocupando e como fazer isso. Então, a gente foi entender muito das expectativas do consumidor nas suas diversas ocasiões de consumo. Tem momentos em que o consumidor está mais aberto para mais sobre relaxar e estar em um ambiente familiar e ter uma coisa mais de descontração. Tem momentos em que ele quer elevar uma ocasião, quer deixar uma ocasião mais especial junto de uma comida, por exemplo. Tem momentos em que ele quer paquerar, entrar num clima de festa. Então, você conseguir mapear esses diversos momentos de consumo e pensar em quais deveriam ser as prioridades da companhia e como aquilo se reflete na decisão de que marca pode fazer isso. Quais são os espaços que a gente precisa de uma inovação porque eu não tenho esse produto pronto? Era um pouco o meu papel. E aí, foi muito legal porque a gente fez esse mapeamento no mundo inteiro e viu que o mundo é mais parecido do que diferente. E, portanto, você não precisa necessariamente ter uma estratégia que é completamente diferente no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na China. Tinha muitas similaridades. Então, para uma empresa que se propõe a ser uma empresa global, isso facilita porque você começa a ter sinergia de pensamento de marca, de projetos de inovação, de espaços a serem conquistados, de aquisições. Então, esse era o meu papel. A sua última experiência internacional foi entre 2019 e 2021, quando você foi para a Inglaterra assumir a presidência da ABEMBEV no Reino Unido, Espanha, Irlanda e Ilhas Canárias. Como é que você se sentiu quando surgiu essa oportunidade? E se aí você já tinha aí no seu plano pessoal de carreira que, de fato, agora eu mereço estar na presidência, é um privilégio estar aqui? de novo, eu assumi com o filho na barriga, com o filho na barriga total. Mais um. Total. E eu lembro que foi engraçado, quando eu cheguei lá estava bem a discussão do Brexit, da separação da Inglaterra e tal, e a minha pessoa jurídica, o Illegal, era uma pessoa irlandesa, que para mim o sotaque era difícil, eu falava, pelo amor de Deus, como é que eu vou entender esse tema que já é complicado nesse sotaque? Mas, vambora. Eu assumi com muito frio na barriga, mas com muita vontade de ter esse cargo, de novo, para me colocar naquela posição de me sentir aprendendo. Eu estava numa posição que era a maior posição de marketing que eu podia ter e estava começando a sentir que eu vinha com as respostas prontas, o que não é bom, nem para mim, nem para o time e tal. Então, essa era a chance de continuar me desenvolvendo. Então, quando veio o convite de ir para a Inglaterra, de assumir essa posição, eu falei na mesma hora sim, falei na mesma hora sim, foi muito legal ter ido, porque eu falei na mesma hora sim, eu sabia que era a chance de eu continuar aprendendo, mas eu tinha dúvida naquele momento se eu ia acordar com brilho no olho de discutir logística, sabe? De discutir custo, de discutir outras áreas que eram muito menos familiares para mim. E hoje em dia, eu vejo que eu adoro, eu gosto de discutir marketing, mas eu adoro os temas que vão além do marketing de gente, de cultura, de vendas, eu acho que eu fico muito feliz assim, com a decisão e com muito espaço de continuar aprendendo ainda. E você acabou passando o tempo da pandemia na Inglaterra? Eu fiquei presa lá, foi. E como é que foi essa experiência? Conta um pouquinho. Olha, eu tive muita sorte de chegar um ano antes da pandemia começar. e muita sorte no sentido porque eu tive a chance de conhecer as pessoas, conhecer as pessoas, a cultura. É diferente, a gente aqui no Brasil tende a ser mais claro, mais aberto sobre o que é problema, quais são as expectativas. Lá você tem que entender um pouco o que a pessoa está querendo dizer. Então, eu tive essa chance durante o primeiro ano de conhecer as pessoas, de conhecer o mercado, de visitar os clientes, de estabelecer as conexões até a gente ter que mandar todo mundo para casa. E aí, durante a pandemia, então, dentro de Inglaterra, assim, foi tudo fechado, então, eles privilegiaram as escolas. As meninas tiveram sorte porque elas continuaram indo para a escola, ficaram muito tempo presas, muito pouco tempo presas em casa. Mas eu fiquei com os bares fechados, com tudo fechado, trabalhando de casa praticamente dois anos. E aí, a gente foi aprendendo o que mudou. Na minha cabeça, o grande aprendizado da pandemia foi como é que tudo pode mudar de um dia para o outro, muito rápido. E uma clareza de que as empresas que fossem as primeiras a entender as novas necessidades do seu consumidor, as novas necessidades do cliente e que tivessem agilidade para se adaptar àquela nova situação de uma maneira mais rápida e as empresas que iam vencer. Então, nesse momento, a gente colocou uma, acho que uma prioridade, um foco ainda maior em agilidade. primeiro, em comunicação interna, para garantir que todo mundo, por mais que estivesse em casa, tivesse muita clareza de o que era prioridade, o que era esperado das pessoas, a tranquilidade de cuidar da saúde dos seus e a clareza do que a empresa esperava delas naquele momento. Então, comunicação interna foi fundamental e a agilidade. Então, foi um momento da gente estar muito focado em entender aquilo que estava acontecendo e como é que a gente poderia tirar proveito de que estava todo mundo um pouco naquela instabilidade, pensando o que ia fazer, pensando o que ia fazer, como é que a gente podia dar passos mais rápidos à frente e conquistar um espaço diferente no mercado. E testando e fazendo ao mesmo tempo. eu vou te dar um exemplo nesse sentido. Logo que a pandemia aconteceu, o que começou a acontecer na Inglaterra é que as prateleiras começaram a ficar vazias. E ficar vazias em todos os produtos. E eu falava assim, nossa, está todo mundo comprando a cerveja. E eu fui entender que o que estava acontecendo, as pessoas estavam se abastecendo, na verdade, de produtos básicos. as pessoas estavam querendo levar o papel higiênico, a comida, para dentro de casa. Mas os supermercados, como estavam tendo que privilegiar o transporte dos seus armazéns para dentro das suas lojas, desses itens, acabavam deixando os produtos, vamos dizer, que são secundários, meio de lado e as prateleiras iam ficando vazias. Da cerveja, que era o produto que eu cuidava. Então, a gente, muito rápido, estabeleceu uma maneira de ajudar aqueles supermercados, levando os produtos da nossa fábrica direto para as lojas, para as lojas principais, sem ter que contar com esse transporte que eles estavam fazendo dentro dos armazéns. com isso, os nossos eram as únicas cervejas que estavam lá disponíveis para o consumidor que estava indo no supermercado e a gente acabou ganhando muito mercado nesse sentido. Essa foi uma ideia que não foi minha, foi uma ideia do time que percebeu essa oportunidade e daí eu acho que essa ideia de as pessoas botarem as suas ideias e a gente conseguir fazer com que elas aconteçam rápido, então, autonomia, espaço para tentar e eu acho que se provou ainda mais importante nesse momento da pandemia e isso veio para ficar. Então, esse é um, a gente agora que não está mais na pandemia não pode voltar atrás e perder os aprendizados que a gente teve naquele momento. É interessante que você até no começo da conversa falou sobre o Brexit, você teve que tomar também uma decisão além da pandemia a questão do Brexit e da questão da logística que não era mais aberto como era antes, não estava tão integrado com a União Europeia, enfim, né? É, algumas adaptações. E fora o lockdown que foi super restritivo diferentemente do Brasil, né? Enfim, fecharam os pubs, enfim, interessante isso. É, bom, quem está na chuva passa uma olhada. Exatamente. Depois disso, você voltou para o Brasil, né? E assumiu a liderança da Diageo, que é onde você está agora. Queria saber o que motivou essa sua decisão de mudança e se foi difícil isso. eu vou ter que dizer que, assim, o meu principal motivador foi pessoal, né? Eu tenho duas filhas, a Luísa, naquele momento, então, a minha mais velha tinha 16 e a minha mais nova tinha 12 quando a gente deixou a Inglaterra. e eu tinha, nessa idade, eu acho que os amigos têm um papel muito importante, né? Ainda mais depois desses tempos de pandemia e tudo, eu queria que as meninas tivessem chance de ter raiz, de amigo de verdade e me preocupava me mudar para um outro lugar que não fosse o Brasil e, vamos dizer, passar mais três anos lá e ter que pegar a Luísa com 19 anos e mudar de novo, vamos dizer, para voltar para o Brasil. Achei que era um período em que estabilidade ficava mais importante, um período da vida dela, né? Em que estabilidade ficava mais importante. Então, a minha decisão tinha sido, pô, eu tenho vontade de voltar para o Brasil porque aqui no Brasil que eu me vejo envelhecendo, tenho minha família aqui, meus amigos aqui, eu não era, não sou uma dessas pessoas ou minha família assim, com vontade de ficar para sempre fora. E a gente acha que a experiência lá fora foi riquíssima, mas a vontade é de viver aqui, né? Então, foi esse o motivador de estar aberta a uma nova proposta e quando a Diage me convidou para assumir essa posição, eu não podia ficar mais feliz, eu adoro trabalhar com bebida, eu acho que bebida mantém a gente jovem porque mantém a gente perto do que está acontecendo, de cultura, de festa, de evento, eu não vejo nada disso como trabalho, e é uma empresa que eu já admirava de longe, é uma empresa que constrói marca, que tem valores super consistentes, eu já conhecia um pouquinho da empresa naquela época e fiquei feliz com a oportunidade. Agora, vamos combinar que você já tinha ficado, sei lá, 20 anos, não deve, trocar de empresa, mudar de cultura, foi mais um frio na barriga aí, sem dúvida, sem dúvida. Como é que foi entender essa nova cultura, essa adaptação, porque é, né, voltando ao Brasil e tal, mas mais uma empresa nova, como é que, quais dicas que você dá para quem está chegando, né, também numa empresa nova, assim, que tem uma história grande em outra, como é que foi para você e o que você tirou de lição aí desse período? Eu, bom, eu, com certeza, fiz erros no meio do caminho, né, então, você, demora um pouco até você conseguir entender exatamente como que é o jeitão da tomada de decisão das pessoas e, portanto, eu acho que você, esse período de adaptação, a minha dica é que você ouça muito, né, então, eu tinha tido uma dica de, quando eu entrasse na companhia, de falar com o maior número possível de pessoas, primeiro para entender, né, da companhia, do business, do que preocupava aquelas pessoas, o que era aquilo que deixava as pessoas acordadas de noite e tal, e para entender do jeitão e para estabelecer uma relação de confiança aberta com as pessoas, né, eu fiz, na medida do possível bastante até isso e de chamar e de conversar one-on-one, né, que a gente chama com, obviamente, não só com o meu time direto, mas com os diversos leis da organização, eu acho que isso me ajudou muito, eu acho que eu tiro o proveito até hoje de ter feito isso, no sentido das relações com as pessoas, né, mas também acelerei demais algumas decisões que podia ter tomado mais cuidado ou que eu teria feito diferente se fosse hoje, né, então, a cultura, sem dúvida, é assim, é um elemento fundamental de qualquer organização, é um elemento, é difícil, né, no sentido de você... a leitura e a gente se propor também a evoluir a cultura, né, porque, por exemplo, tudo que a gente estava falando de agilidade, de tomada de decisão mais rápido e tal, também é um elemento que eu acho que a gente tem que instalar para que ele esteja mais presente na cabeça, nas prioridades de todo mundo, né, mas não é fácil, então, é um trabalho que é um trabalho de todo mundo, eu não vejo isso como um trabalho de RH, nenhum trabalho só do CEO, mas é um trabalho que requer muita consistência, muita comunicação, rituais, métricas, para que ele realmente aconteça. Nada, nada, o líder, a pessoa que está na liderança vai, de alguma forma, também trazer um pouco do seu jeito ali para a companhia, né, eu acho que tem uma mistura ali, né, do que você encontra e do que você vai criando junto. Sem dúvida, sem dúvida, a gente sabe que a liderança da companhia acaba setando o tom, né, de muitas das conversas, do ritmo, da rotina e tal. Bom, Paulo, agora na Diage você tem a missão, você falou que gosta de trabalhar com bebidas, né, você tem uma super missão de reposicionar bebidas destiladas como o gin, o uísque para o público feminino, né, como você está fazendo isso? Então, quando você pensa, né, consumo de álcool no Brasil, a gente sabe que o consumo do homem, a maior parte dos homens, né, maiores de idade, já consomem álcool de alguma maneira e eles consomem com mais frequência do que as mulheres. As mulheres, a gente tem tanto um desafio de fazer com que mais mulheres gostem, né, de tomar álcool quanto considerem tomar álcool em mais ocasiões de consumo. Então, e eu falo que isso, que a gente fala muito de diversidade, né, e fala muito de diversidade como a coisa certa a se fazer e, claro, que é certo a se fazer. No meu caso, também é uma, é importante por uma, por uma oportunidade de negócio, né, eu realmente acho que a gente tendo mais mulheres, entendendo, né, consumo e pensando em como é que a gente pode, portanto, servir melhor essas mulheres vai fazer com que a gente chegue nesse desafio mais rápido. Então, é bom pra empresa, né, porque faz com que a gente pense maior, com mais possibilidades e tal, pro business também, não só, vamos dizer, pela cultura, né. Mas o que a gente tá fazendo é entender as diversas ocasiões de consumo e entender quais são as barreiras que os nossos produtos hoje podem ter pra uma mulher, né, e como é que a gente pode solucionar e oferecer opções que façam mais sentido. Então, pra te dar um exemplo disso, a gente sabe que a mulher acha tomar whisky muito aspiracional, é bacana você ter um copo de whisky, você participar daquela conversa, é super aspiracional pra mulher também, não só pro homem, mas muitas mulheres acham difícil de tomar, acham o paladar complicado, né. Então, uma iniciativa que a gente começou ano passado e agora a gente tá expandindo pra mais cidades, é uma inovação de Johnny Walker, que é a marca principal da companhia e a marca líder de whisky no Brasil, que é um Johnny Walker feito pra coquetelaria. Então, ele é feito pra você misturar e, portanto, facilitar o paladar, é claro, de todo mundo, mas principalmente da mulher que tem essa restrição quando a mulher ainda não tá acostumada com whisky. Então, é uma alternativa que promove, facilita essa entrada no, vamos dizer, no portfólio da Diage. Então, esse é um exemplo daquilo que nós estamos pensando pra, 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 né, ficar mais próximo da mulher. A gente sabe que tem outras questões que a gente precisa endereçar. Às vezes, comprar bebida é pesado, às vezes, abrir a bebida é difícil, às vezes, a mulher fica mais, você tomar uma bebida gelada em quantidade é difícil porque você fica mais estufada. então, você entender as barreiras, sejam emocionais ou funcionais da mulher em relação ao seu produto e desenhar soluções pra, pra, pra facilitar é um pouco do nosso trabalho. Só fazer um parênteses aqui, que eu tenho uma amiga que vocês fizeram uma campanha com as donas de bar, né, que faziam coquetéis, ela participou desse Ah, que legal! fazendo um coquetel com esse, com essa marca do Johnny Walker que é diferente. É, que legal! Esse é um trabalho grande que a gente tem também de capacitação de mão de obra, porque... E não tem muita mulher dona de bar, né? Tem muito menos mulher, né, do que homem dona de bar e por que não, né? Então, a gente tem um programa que chama Learning for Life, que é um programa em que a gente capacita pra ser bartender pessoas em situação de vulnerabilidade, né? E hoje, 47% dos formados são mulheres. E, então, imagina só, essas bartenders estão criando drinks que, hoje, né, mulheres gostam. Então, é bom pra elas, é bom pra sociedade e nos ajuda também no sentido de abrir uma nova frente de consumo. Falando agora um pouquinho sobre gestão, a Diageo tem no Brasil mais de 50% da liderança feminina e a CEO global da empresa, a Deborah Crew, também é uma mulher. Que diferença isso faz na sua opinião? E como líder, você busca ser exemplo também pra outras mulheres? Claro, né? Sempre. É muita responsabilidade, mas sim. Eu acho que a Diageo é uma empresa que faz diversidade, assim como é um DNA da empresa, não é porque agora tá na moda e porque tá todo mundo fazendo. A empresa entende, de novo, que é o certo a se fazer e que é o melhor pro business, né? E diversidade, quando a gente tá falando de diversidade, não é só diversidade de gênero, né? É diversidade de background, é diversidade de experiências, é diversidade de formações. Então, é muito legal você ver assim que a pessoa que cuida da África é o africano, a pessoa que cuida do Canadá é o canadense, a pessoa que cuida da China é chinesa, da Índia, quer dizer, existe um entendimento de que o local importa e de que pontos de vista diferentes te levam a uma melhor tomada de decisão. Não há tomada de decisão mais rápida, porque é mais rápido você pegar todo mundo que tem a mesma experiência, que viveu as mesmas coisas, que vai chegar à mesma conclusão. Então, às vezes, é mais lento, né? E a gente tem que pensar como, de novo, trabalhar com agilidade nesse contexto. Mas, provavelmente, é uma decisão mais completa, porque é uma decisão que levou em conta mais pontos de vista e, portanto, com uma, né? Provavelmente, uma decisão melhor. É esse o, assim, o fundamento, o conceito que a gente entende que é muito importante. Agora, Paula, você trabalhou, né? Você trabalha, né? Na indústria de bebidas, como a gente está contando aqui, toda essa história enorme ali da tua carreira, mas você trabalhou também na indústria do tabaco. São indústrias, que, né, que você tem uma, é um assunto ali, né, que em alguns momentos você tem que ter uma postura ali, porque é uma indústria criticada do tabaco. Como é que lida, né, com isso? Como é que a gente, qual é o desafio de estar à frente, né, desse tipo de negócio, assim? Se for, tipo, jovem, né, que às vezes, você tem ali um, né, não quero trabalhar na indústria do tabaco, não quero, como é que, né, como é que é lidar com esses desafios, né? Super, eu acho que, assim, para essas indústrias conseguirem atrair talento e reter talento, é super importante que elas sejam muito consistentes e muito claras em termos de ponto de vista e de como atuar de uma maneira responsável. então, na indústria do tabaco, quando eu trabalhei, existiam, assim, restrições em termos de comunicação, venda, mais severas do que a própria lei para garantir que a gente não estivesse cruzando nenhuma linha de fazer alguma coisa errada, né? Nas empresas de bebida também, a gente, por exemplo, só coloca em comercial gente que é e aparenta ser maior do que 24 anos, para não correr o risco de estar, vamos dizer, fazendo alguma coisa apelativa para o jovem que não está ainda em condição de tomar a decisão de bebê. Então, esse tipo de política é muito, muito cara, muito importante, não só perante a sociedade, mas perante o público interno, os talentos, e para que as pessoas se sintam confortáveis com trabalhar naquela companhia. Bom, Paula, a conversa está muito boa, mas a gente vai para o nosso quadro de dicas. Queria saber o que você está fazendo para cuidar da sua saúde mental, porque, assim, você contou toda a sua experiência, percebi que tem muito trabalho, aí tem que ter aquele momento relax, né? O que você faz para desligar um pouquinho? Olha, eu, o que eu sempre fiz, eu gosto, né? Ter os momentos de, vamos dizer, de descompressão e tal, muito caros, assim, muito importantes e cuidar deles de verdade, né? Então, na minha rotina, assim, no dia a dia com a família, tem momentos que eu não abro mão, então, sei lá, tomar café da manhã, nós quatro, começar o dia junto, sabe assim, e para depois, e trabalhar, às vezes, tem gente que chega mais cedo, né? Eu não sou das que chegam cedo, mas para mim, isso é importante. ter um fim de semana, para mim, assim, é difícil trabalhar, sabe assim? Quando é evento, eu vou feliz. Quando trabalhar, no sentido de fazer uma apresentação, de ler, eu tento realmente dar conta de não fazer para que aqueles espaços sejam preservados. Então, para mim, isso é um... Tem uma coisa, assim, que eu adoro essa coisa de estar com os amigos, de estar em volta de uma mesa, em volta de uma mesa de bar, de dar risada e jogar a conversa fora, isso é uma coisa que me relaxa super, que me conecta, sabe? Com quem eu sou e tal. Então, por exemplo, essa é uma história que a gente faz muito, muito lá em casa, sendo lá em casa, a casa dos outros e tal. Então, o fato de querer estar no Brasil tem muito a ver com isso, né? De estar perto de quem olha para a gente sem falar nada, já sabe se está bem, se não está bem e tal. Então, construir, preservar essas relações, para mim, é super importante. Então, tem um espaço importante por aí e eu estou tentando cada vez mais cuidar de esporte, de alimentação. Eu não sou boa nisso daí. Não é o meu natural, é mais ir para o bar. Mas eu, hoje de manhã, por exemplo, já treinei. Olha aí. É academia, assim? Eu faço o personal e eu estou começando a correr. Eu entrei, os meus amigos vão fazer uma prova no litoral, no final do ano, e me inscreveram quase que de sacanagem, assim, para fazer parte. Agora vai ter que correr. Agora vai ter que correr. Exato. Muito legal. E você tem tempo para assistir série, filme? Tenho, a gente de noite tem essa coisa de assistir uma série, a série que eu agora acabei, e quando você termina a série você fica um pouco órfã, né? Aham. Então, eu ainda estou um pouco órfã de morning show. Para vocês que são jornalistas... Eu também quero que apareça logo a próxima temporada. É, para vocês que trabalham com jornalismo, vocês devem falar que é verdade. É, isso mesmo. Mas eu me diverti assistindo o morning show. Legal. E para fechar, você tem alguma dica de livro? Alguma coisa que você leu? Não precisa ser sobre gestão? Pode ser sobre qualquer assunto. É, bom, o último livro que eu completei, que eu me diverti, que eu adorei também, foi o da Rita Lee. Ah, eu li muito bem. Não o segundo, né? O primeiro. O laranja. É, a Rita Lee, para mim, sempre foi minha ídola, entre outros, e tal, mas eu acho que ela tem uma coisa assim de autenticidade, de criatividade, de loucura, né? De apostar naquilo que ela acredita e tal, que foi muito gostoso ler o livro. Então, esse é um que eu recomendo. E agora eu estou começando um outro da Isabel Allende. Legal. Você falou Rita Lee, né? Já acendeu aqui, né? Já. Música da Rita Lee. Exatamente. Tem alguma aí para a gente fechar o episódio? Música? É, que você gosta dela. Saúde, né? Saúde. Saúde. Eu pensei nisso na hora. E ainda rola um brinde, né? Tem tudo a ver. Exatamente. Perfeito. Paula, eu gostaria muito de agradecer aqui a sua presença por compartilhar tantos aprendizados. Espero que você volte mais vezes. Joia, obrigada. Foi uma delícia conversar com vocês. Obrigada. Obrigada, Paula. Obrigada, Juliana. A gente conversou com a Paula Lindenberg, que é CEO da Diageo, no Brasil, Paraguai e Uruguai. E, Stella, eu te vejo no próximo episódio, combinado? Combinado. Valeu. Agora eu vou ficando por aqui em mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. Se você gostou desse episódio, mande as suas sugestões, também sempre aquelas críticas construtivas para o e-mail cbnprofessional.com.br E se você quiser saber mais sobre o assunto que a gente abordou aqui hoje, entra lá no site do Valor Econômico. Os trabalhos técnicos desse episódio são da Débora Gonçalves e a sonorização é do Cláudio Antônio. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos pela Stella Campos, Bárbara Nor e por mim, Juliana Prado. E eu te encontro na semana que vem. Beijos para você e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti